Oi gente, hoje nós vamos conhecer os dias de semana em coreano. Primeiro, a segunda-feira é 월요일. Sempre que nós falamos de dias de semana, nós vamos colocar o 요일 atrás do 한자, que é kanji do dia. Segundo, vamos ver a terça-feira, que é 월요일. De próximo, vamos ver a quarta-feira e a quinta-feira, que são 월요일 e 월요일, respectivamente. E a sexta-feira é 금요일. Agora, para terminar, nós vamos conhecer o fim de semana, que é 주말, em coreano. O sábado é 월요일, e o domingo é 월요일. Bom, gente, espero que todos tenham gostado do vídeo de hoje também, e até!